Algumas novidades vão começar a acontecer no Valania e eu já vou trazer pra vocês aqui todas essas informações porque o Legend of Cards vai começar e você vai ter acesso às unidades do Valania. Vou trazer minha opinião sobre isso, vamos falar das informações que foram divulgadas na Assembleia, vamos trazer aí como vai funcionar a gameplay do Valania Helms que eles já colocaram um teaser ali com várias informações interessantíssimas pra gente explorar do próximo modo de jogo do Valania. Então tem muita coisa boa nesse vídeo, fica até o final. Salve escamadinho, soca o dedão no gostinho, compartilha esse vídeo pra todo mundo, se inscreve no meu canal porque só aqui você vê tudo do Valania e de todas as outras blogs que tem aí e bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera. É o seguinte, o Valania aconteceu alguns Taverna Meetings e aconteceu a Assembleia, onde eles trazem várias informações sobre o gaming, tá? Então no Valania acontece assim, vou trazer uma informação pra vocês. Temos os Taverna Meetings, onde você pode acessar o recap dos Taverna Meetings aqui pelo Discord deles em Kikigid, tá? Essa é uma das informações. Temos a Assembleia Mensal, onde ele traz várias informações do jogo. Temos a Grande Assembleia e temos o Redmungala. Redmungala é anual. Se você não sabe o que é Redmungala, você coloca aqui, ó, mungala na barrinha de pesquisa do meu YouTube, que vai aparecer pra você aí, ó, o Redmungala e como funcionou o Redmungala. Por que eu falo isso pra vocês, ó? Pra você assistir sobre o Redmungala é só você assistir esse meu vídeo aqui e tal. Tem todas as informações. Eles sempre dão alguma coisa pra galera que participa desses eventos. Por exemplo, Assembleia. Se você participa da Assembleia, você ganha o colecionável aqui de moeda, tá? Então, toda a Grande Assembleia tem uma moeda. Então, eu ganhei aqui a moeda da Grande Assembleia 3. Aí vai ter outras Grande Assembleia, tá? Estamos atualmente na Assembleia 8, tá? A Assembleia, não Grande Assembleia. A Grande Assembleia é quando tem aí alguma coisa muito importante pra eles apresentar, tá? E o Redmungala é anual. Só acontece uma vez. E pro Redmungala, eles deram o pingente, tá? Esse pingente aqui, ó, onde eu já tenho dois. Eu vendi dois ali, 370 dólares cada um eu vendi. Então, não é recomendação financeira. Mas se você participa das paradas do Vanalia, muita coisa pode acontecer. E tudo disso daqui tem utilidade. Como os pendentes têm utilidade atualmente na aventura, pra aumentar aqui, ó, um boost no drop das coisas que você pega na aventura, tá? Mas vamos lá que tem muito mais informações. Então, é esses tipos de evento que você tem que ficar ligado no Vanalia, tá? Por mais que eu traga aqui pra vocês muita informação e também opinião, é importante você ficar ligado no Vanalia pra você não perder esses detalhes. Então, antes da gente começar ali algumas coisas, vamos já falar aqui do Vanalia Helms, tá? Porque eles já soltaram um teaser aqui bem interessante pra gente ficar ligado. E por quê? Junto com isso daqui, ó, teve o update de material onde você pode conseguir algum deles lá na aventura. Então, a gente já vai falar disso daqui também, tá? Vamos, bora ver aqui o Vanalia Helms, tá bom? Vamos ver como funciona aqui, ó. Vou diminuir o som, deixar em tela grande. Eu gostei do que eu vi sobre o Vanalia Helms aqui, tá? Aqui você vai poder escolher o que você vai fazer, ó, minerar, fazer ceraterzão, engenharia. Então, tem vários tipos de parada aqui, bem interessante, ó. Tem outras aqui, né? Blacksmith, exploração, arquitetura. Então, tem bastante coisa interessante aqui. Vamos lá. Aí, aqui, ó, ó, como vocês podem ver do lado. Herói, inventário, jobs, market, furiosur, map, guild, quest. Então, aqui é onde a gente já começa a ver o jogo criando forma, tá? Pronto, voltei. O meu filho destruiu aqui a casa, empurrou o sofá, quase derrubou tudo. Então, vamos voltar. Então, tem várias informações interessantes aqui. É agora que o jogo vai realmente começar, né? Porque a gente tinha o modo aventura, mas agora o Vanalia Helms é que vai trazer a pepita aí pra depois a gente ir pro Vanalia Arena, tá bom? Que aí é o RTS de verdade, onde vai rolar os PVP, tá? E olha só que interessante. Então, aqui a gente vai começar a procurar outros tipos de materiais, como minério, madeira, tem Oreo aqui, que seria as pedras também, e líquidos, né? E as gemas. Essas gemas aqui, a gente já conseguiu elas no modo aventura, tá? Então, vamos continuar vendo aqui algumas coisas, ó. Luminite, e eu acho que mais coisa vai vir, né? Tem uma sombrinha aqui embaixo, ó. E agora, com isso daqui, você vai conseguir craftar as paradas, né? E isso é o mais legal, você vai conseguir craftar alguns equipamentos. E nisso, os tipos de herói que você tiver vai dar algum tipo de boost, tá? Os heróis também vão dar algum tipo de boost pra isso, dependendo da raça de herói que você tiver. Aí a gente já entra nesse detalhe da raça do herói, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Você vai ganhar mais experiência, vai ganhar ouro também, né? Tem algumas moedas aqui. Dois tipos de experiência diferentes, uma verde e uma azul. Aí basta a gente saber, acredito que uma é do herói e a outra possa ser pra conta, né? Vamos descobrir, a gente vai descobrir. E aí eu vou atualizando vocês aí, porque quando isso daqui lançar, é claro que vai ter um guia passo a passo de como você vai farmar isso, tá? Você vai poder fazer equipamentos para os seus heróis. E eu acredito que esses equipamentos vão ser NFTs e depois você vai poder levar eles pra dentro do Valania Arena pra você jogar com o seu herói. Então no Valania Realms é onde você vai craftar todas as paradas pra deixar seu herói forte pra depois ir pro Valania Arena lá e enfrentar a galera. Ó, aqui mostra as skills. Então você vai poder upar as skills também, ó. Pygater, level 11. Você vai poder upar essas skills. E aqui, ó, tá mostrando as unidades que você vai poder colocar nesse personagem. Isso daqui é bem legal. E a gente já vai falar dessas unidades ali que já começou o Valania, o Legends of Kau, tá? Eu já vou mostrar também, ó. Ele colocou uma espada que aumentou o poder. Agora ele foi pro mapa onde faz a exploração, né? Pelo que eu entendi aqui, o que tava dizendo ali no médio, aqui você vai poder enviar três heróis da mesma raça. Não mais do que isso, tá? Mas aí você vai ter que montar a sua estratégia de acordo com cada uma das passivas da raça, né? Então vamos lá, ó. Valania Realms carregou. Ele enviou aqui, ó. Tem um ali faltando 32 minutos pra chegar. Tem um aqui craftando, ó. Duas horas craftando. Pô, bem maneiro isso daqui, tá? Bem maneiro. Agora é o seguinte. Pra complementar essa informação aqui, a gente vai lá no médium da grande assembleia. Da assembleia, não a grande, né? Da assembleia que teve. Pra gente complementar as informações aqui do Valania Realms, tá? Pra vocês entenderem mais um pouco. Depois a gente volta a falar das unidades e também ali das coisas que está dropando nova na aventura, tá? Valania Realms, profissões e vantagens. Por fim, o evento foi concluído com um anúncio crucial sobre o Valania Realms. O primeiro modo de jogo de Valania, onde detalhes sobre a profissão e seus benefícios foram compartilhados. Tanto de uma perspectiva econômica, quanto em termos de jogabilidade geral, este tópico gerou interesse na comunidade. E é claro que é por isso que eu estou trazendo aqui. Então vamos lá, ó. Nos últimos dias, o tópico profissão surgiu nas conversas, embora já houvesse um PDF informativo. Decidiu-se atualizar essas informações como uma abordagem detalhada. Por meio desse novo material, espera-se que os jogadores obtenham uma compreensão mais clara de como cada profissão pode ser otimizada dentro do universo de Valania. Aron, que é um dos da parte da equipe, forneceu uma breve introdução ao bônus econômico, detalhando como esses benefícios se aplicam no contexto de cada raça e sua relação com o avanço econômico de dentro do jogo. E, Kachuca, qual foi a raça que você escolheu pra focar? Cara, eu escolhi Altari e Tiksen. Quando vocês verem as informações aqui, vocês vão entender por que eu escolhi Altari e Tiksen, ó. Eu tenho três Tiksen, tenho três Altaris, tá? Esses outros dois que eu tenho aqui, ó, o Zorvan e Oxibor, vocês já vão ver ali também as passivas que eles dão. Mas o meu foco é ter Tiksen e Altari. Então bora lá pra vocês entenderem aqui o que cada raça dá. Altari, exploração 10% mais rápida. Então aqui a gente tem um ganho de velocidade na exploração, utilizando raça Altari no Valania Helms. Pegou a visão? Feiyuri. Craft de Jair Rare aqui, seria os acessórios 10% mais rápido. E 1% de chance de pegar um item extra ali no craft. Glorb, 5% com mais chance de minerar ori raro. Então você pode pegar ali os minérios mais raros, né? Com 5% de chance. Humanos, um boost no craft. Aliás, o craft custa 10 menos por cento de gold. Então isso daqui, pra quem tem humano, é muito bom, né? Vai economizar no gold dentro do jogo. E aqui ó, craft no blacksmith é 15% mais rápido. Humano era uma boa, hein? Deveria ter pegado humano também. Humano era uma boa. Lerath, que esse daqui é o oxyboro que eu tenho. Mineração, 10% mais rápido. Aí ele tem Alchemmy. Discovery and crafting 10% mais rápido. Então, quando ele vai craftar as coisas de químicas ali, ele é 10% mais rápido. E pra descobrir também. Pirith, ele tem ali o getter 10% mais rápido. E o craft 10% mais rápido no artesão. Tixen, aqui o Tixen é junto com o altar e a cereja do bolo. Engenheiro, o craft engenharia é 10% mais rápido. Lutin, ao matar um inimigo tem 1% de chance de dropar um baú. Essa é a cereja do bolo. É a única unidade que, ao matar alguma tropa, tem 1% de chance de dropar baú. Zantar, diplomacia, ganha 10% de reputação. Arquitetura, ele build 5% mais rápido. Então, ele upa ali as paradas na cidade 5% mais rápido. Quando você for enviar aqui para o Valania Helms pra fazer uma exploração, aí pega a visão, ó. Tem uma informação aqui bem interessante. Além disso, Eric se juntou à equipe para a segunda palestra, compartilhando sua perspectiva. Como cada profissão impacta não apenas a economia, mas também na jogabilidade. Jogadores interessados em se aprofundar. Mas nesse tópico, podem ouvir a palestra completa no áudio. Esse áudio está aqui no Discord e na Assembleia. Aí você pode ver mais coisas detalhadas aqui. Com essas novas ferramentas, o conhecimento dos jogadores poderão selecionar e otimizar suas profissões para melhorar e se adequarem às estratégias e aproveitar ao máximo o mundo de Valania Helms. Aí, bônus geral da raça. Exploração, 10% a mais de visão. É um de poder a mais pra galera que é arqueira. E tem survival. Quando o herói Altari tiver 3% a menos do total de HP, ele pode esquivar de danos. Então, tipo, tem uma penca de passivo importante. Se você quiser traduzir essa imagem, você só pega ela aqui assim, rapidinho. Vai lá no Google Translator. O Google Translator, ele traduz imagem também, tá galera? É só você clicar em imagem aqui, dar Ctrl V, trocar o idioma em inglês para português aqui e aguardar traduzir a imagem tranquilamente, tá? Então, aí ó, já traduziu. E aí aqui mostra pra vocês, ó, todas as passivas. Então, aí, se você quiser tirar uma printzinha aí, ó, ler bonitinho, pausar o vídeo, ó, tá aqui pra vocês a passiva em português de cada uma dessas raças, tá bom? Isso é outra passiva ainda, tá, ó? Por exemplo, aqui o Tixen. Quando um herói Tixen está prestes a morrer em umas masmorras, há 8% de chance de escapar do golpe fatal, deixando com 1% de vida. Então, tipo, eu tô focando em duas tropas com um survivor que é muito, tem muita chance de sobreviver. Ela tem um survivor muito grande. Então, esse era meu foco, além do 10% da visão e também o 10% mais rápido de fazer a exploração, tá? E isso é o mais interessante. E aí, ó, se você for no Taverna Meeting, onde eles falam aqui da raça também, ó, aí tem um detalhe aqui bem importante pra gente traduzir aqui e vocês entenderem, tá? Sobre as tropas que podem ser enviadas. Van Lania Helms, você pode ter quantos heróis e raças quiserem em sua carteira, mas só poderá jogar com 3 heróis da mesma raça. Por exemplo, você pode usar 2 Ser Arctus e uma Lady Monrize, enquanto o resto dos seus heróis precisará ser enviado em aventuras. Então, o que eu vou fazer com os meus heróis? Vou focar em enviar aqui pelo menos um Altari, um Tixen. Vou focar em enviar um Altari, esse meu Tixen, que é o mais pica, né? Esse meu Tixen aqui que tem a borda preta e é o level 2 do Tixen, né? Vou enviar o Altari, o Tixen e o Oxiboro. Ou vou mandar o Oxiboro ficar craftando ou coisa do tipo aqui. E também tem o Tixen aqui que eu evoluí da alma, né? Então, o meu foco é manter sempre um Altari e um Tixen. Um Altari e um Tixen. Um Altari e um Tixen. Um Altari e um Tixen na PT da exploração. Porque aí, além de eu ter bastante sobrevivência, eu vou ter os 10% de visão, vou ter os 10% de fazer a exploração mais rápido e vou ter a chance de dropar o baú. Então, isso é o mais interessante aqui no Valania Helms. E eu acredito que agora a brincadeira vai começar, tá? Então, ó. Aproveitando o gancho aqui do Valania Helms, A gente vai falar já dos materiais que atualizou no modo aventura e depois vamos falar do Legend of Causa aqui, que é onde tem as tropas, tá? Então, vamos lá pra você entender um pouquinho mais do material, ó. Eles adicionaram alguns materiais que podem ser dropados ali na aventura, ó. Aqui está uma lista dos primeiros recursos disponíveis em várias aventuras, juntamente com suas taxas de obtenção. Tá vendo aqui, ó? Papel, Axe, Wonderhandle e Toolgrip. Aí você clica aqui pra você ver o que que é. Vamos lá, vamos abrir a imagem inteira. Beleza. Eles estão colocando aqui o que a gente pode pegar, ó. Papel, machado, madeira aqui. Esse Toolgrip eu não sei o que seria. Aí tem aqui embaixo, ó. Charcoal, que seria carvão, água, fibra e aqui o Oric, que seria ali o cobre, ou coisa do tipo assim, né? Uma pedrinha. Combat Unit Staking, ó. Então, aqui vai ter um Combat Unit Staking. Então, vai ter mais alguma coisa por aqui de staking, tá? Adventure 5. A gente vai ter um Adventure 5 em breve. Então, fica ligado nessa informação. Tenho certeza que você não sabia. Atualmente, a gente tem quatro aventuras, né, ó. Só temos quatro aventuras aqui, ó. Quatro aventuras. Então, a quinta aventura está chegando com aqueles materiais ali, tá? Com esses materiais aqui, ó. E algum desses materiais, como vocês viram, tá lá no Valania Helms também. Os outros materiais estão agora na Dragon Valley, na Fronzer Forest e na Temple of Time. Eu ainda não tive a chance de dropar nenhum deles. Tá aqui a porcentagem, ó. 5% de chance, 5%, 24% e 13% de chance de pegar esses materiais. Ainda não tive a chance de pegar nenhum deles, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho farmado bastante coisinha da Abissal, por enquanto. Por enquanto, o meu foco está na Abissal, porque eles falaram ali que essa Abissal é limitada. Quando acabar o supply desses itens aqui, não vai ter mais Abissal. Então, eu preciso, eu prefiro focar na Abissal pra ver depois ali o que fazer com esses itens. Porque esses itens são necessários pra você fazer aqui o Upgrade da sua alma. Não sabe fazer o Upgrade da alma? Escreve aqui, ó. Valania. Que vai aparecer todos os meus vídeos no YouTube. E tem um guia completo aqui, ó. Passo a passo pra você evoluir a alma no Valania. Que teve aí o Heroes Beyond, onde você mintava a alma. E depois você tem que, com esses itens aqui, evoluir a alma para um herói de verdade. Demorou? Então, eu vou colher aqui as minhas recompensas que eu peguei no Moda Adventure. Vou recolher aqui. E vou enviar de novo, né? Clean and descend again. Opa, errei a senha. Aí, vamos. Tem que pagar a taxinha, porque eu dropei algumas coisas aqui. Taxinha paga. E é só enviar de novo. Então, com isso daqui, estou participando da aventura novamente. Já colhi, tem que dar F5. Aí, beleza. Enviado, então. Agora, bora lá. Vamos falar do Legion of Chaos. Se você quiser acessar aí o Legion of Chaos, você pode vir aqui, ó. Pela página inicial do Marketplace. Ele está aqui. Legion of Chaos Combat Units. Aí, ele vai abrir um documento pra vocês com todas as tropas, tá? Mas, calma aí, calma aí. Antes da gente ver todas essas tropas aqui, vamos ler o que eles colocaram aqui no Medium, tá? Eu estou adiantando tudo isso aqui nesse conteúdo, porque o próximo conteúdo a gente vai falar só de Valania Helms, porque está próximo de lançar, tá? Em um anúncio emocionante, o evento continuou com a revelação de Legion of Chaos, marcando um marco significativo na evolução de Valania, com atualização para a versão 2.0 do nosso site. A comunidade agora pode aproveitar uma experiência mais amigável e dinâmica. Um dos aspectos mais esperados foi a introdução de unidades de combate, que são essenciais para a estratégia e progressão dentro do universo Valania. Essas unidades serão lançadas em ondas por meio de orbes limitados, dando aos jogadores oportunidade de adquirir unidades de combate de diferentes raridades e tipos, como infantaria, combate à distância, tanque, cavalaria, caça e colosso. E aí, a gente tem todos os tipos de unidades aqui e seus valores. E aí eu vou deixar a minha opinião sincera sobre isso, tá? As unidades de combate estarão disponíveis por meio de dois tipos de orbes. Uma mais acessível, com menores chances de obter unidades raras e um orbe de preço mais alto, que oferecerá melhores oportunidades. É importante notar que o suprimento de unidades de combate não será liberado de sua totalidade. Os jogadores precisarão adquiri-las exclusivamente por meio desses orbes. Além disso, será dada prioridade a entrega de unidades associadas a anéis e pergaminhos antes do lançamento. Então, você se lembra daquele pergaminho que custava 4 mil dólares, 5 mil dólares, 3 mil dólares que eles fizeram venda ali, venderam todos? Então, esses pergaminhos dava para a galera que comprou unidades, tá? Para eles não precisarem dar esse tiro gátia que eles estão lançando com essas orbes aqui. Finalmente, após a venda das unidades de combate, um sistema de apostas será implementado para maximizar a experiência do jogador. Este lançamento representa um passo monumental na expansão de Vanália. E estamos ansiosos para ver como cada jogador alavanca essas novas dinâmicas em suas estratégias. Cara, gosto muito do Vanália. Por mais que ele tenha me rendido aí já 700 e poucos dólares, tá? Por causa da venda do pingente. Eu não iria vender meus pingentes, mas eu optei por vender porque a utilização é só de 2, né? E eu tinha 4, então utilizei só 2, vendi os outros 2. Então, já consegui fazer alguma coisa. Mas a proposta de jogo RTS é você ter as unidades ali. Por exemplo, vários outros jogos de GTA, seja Age of Empires, seja, por exemplo, Giant Monster que a gente jogou. Ou seja aí, por exemplo, qual outro que a gente jogou junto aqui que era com tropa. Seja, por exemplo, não tinha tropa, mas era meio que semelhante com os navios. O Gunship que a gente jogou. A gente conseguia essas tropas com base nas construções dentro do jogo. E não comprando, porque se você for pôr na ponta do lápis aqui, ó. Uma tropa infantaria do Altari. 6 dólares, parceiro. E aí o cara que quer jogar com 10 tropas de infantaria tem que gastar 60 dólares pra ter a tropa de infantaria. Então, tipo assim, pra mim isso daí não vai rolar. Eu não vou comprar tropa, porque não tem como eu montar um time de tropa comprando. Eu achava e acredito que terá um jeito de você conseguir alguma tropa dentro do jogo. Porque dessa forma assim fica bem ruim. Você tendo que comprar até a tropa. O herói a gente até entende, porque o herói ali te dá vantagem e tal. Só que aí com base no herói você conseguiria construir sua tropa dentro do game. Agora vender até a tropa, pra mim não vai rolar. Eu não vou participar dessa venda. Porque isso daqui, a não ser que eu venha de herói meu, eu venha da herói meu pra conseguir tropa. Porque senão eu não conseguiria ter ali o meu time completo, né? Aí fica difícil. Então, eu vou ter que bolar uma estratégia pra eu continuar dentro do projeto de uma forma que eu consiga farmar, né? Porque as tropas, as unidades de combate vão ser muito importantes também. Mas eu acreditava que a unidade de combate iria funcionar ali como um Age of Empires, um Warcraft. Mas a gente acabou de ver que não, né? Então, se você quiser conhecer as tropas, cada uma delas aqui, como por exemplo, o Griffin da Altari, custa 2.287 dólares, cara. Tem 91 suplais só. Então, tipo assim, vá, cara. Quem vai comprar é doido. Eu não compraria, mas tem muita baleia no game. Então, tipo, tem muita gente apostando no game. Mas, ali fica a visão de que estão querendo faturar no último do último. Então, eu tô deixando aqui a opinião sincera, tá? Possa ser que dentro do jogo eles lancem algum tipo de coisa diferente ali pra gente poder criar nossa tropa. Mesmo que seja uma tropa com um poder a menos do que essa tropa NFT, cara. Porque é impossível montar um time completo aqui de tropa, pô. Olha o custo da infantaria. Não tem como, cara. Olha o custo do mago. Impossível. 45 dólares cada mago. E 5.666 de supply. Não tem como. Tropa incomum. 15 dólares. 6 dólares. 4 dólares. A tropa ranger. A tropa ranger dos humanos. Vamos ver aqui a do Tixen. Que é ali as que eu mais gosto. 9 dólares cada tropa de ataque à distância do Tixen. Então, tipo, Tixen é a raça que eu mais aposto. E aí eles botam aqui 9 dólares cada tropa comum. Então, pra mim é impossível, cara. Então, espero que você faça o seu Dior aí com essas informações que eu trouxe. Com a opinião que eu trouxe. Acredito que vai ter alguma coisa dentro do jogo pra gente criar tropa. Senão, o meu herói fica obsoleto ali. E eu vou ter que começar a alfaçar meus heróis pra conseguir tropa. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Essa é a opinião sincera que eu deixo aqui. Pra galera que assiste. Sabe que eu sempre trago as informações aí. Espero que você tenha gostado. Se você quiser ficar boladaço. Então, você já sabe onde você fica boladaço, cara. É com as tropas aqui. Olha essas tropas que insana, tá? Então, e as artes deles é muito lindas. Não tenho nem o que falar das artes. Essas é todas as informações que a gente tá vendo no Valania até hoje. Com os seus Tavernas Myths em assembleias e atualizações que estão ocorrendo. Valania Helms já já vai chegar. Então, espero ver você dentro do Valania Helms. Porque vai que dá pra eu enfrentar você ali no Valania Helms, né? Vai que eu trumbo você em alguma expedição. Eu fico por aqui com esse conteúdo. Se você gostou só com o dedão no gostinho, compartilha pra galera. Pra ajudar meu trampo. Valeu, valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.